Deixa o like nos próximos 5 segundos pra você receber a picareta katana Deadpool totalmente de graça Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um evento ao vivo que já está acontecendo agora no Fortnite Battle Royale Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais Então assista esse vídeo até o final porque nesse vídeo também eu vou explicar para vocês como vocês podem estar conseguindo alguns itens de graça no Fortnite Bom, mas antes de começar esse vídeo eu quero lembrar a todos que estou presenteando inscritos Vou dar vários tipos de itens na loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis Agora se vocês quiserem ter a chance de receber um presente das lendas Deadpool de graça de mim Tudo o que vocês precisam fazer aí nos comentários, deixar o seu link da época, qual plataforma você joga e qual item da loja de itens você quer ganhar de presente E deixar várias vezes aí nos comentários hashtag presente porque eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho E se for possível vá lá na loja de itens e apoie a tag GGALISTAR-YT Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram inscritos no jogo a terem sua skin pela primeira vez E além disso você concorregar itens de graça no Fortnite E já aproveita e já deixa o like no vídeo, também se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo Isso é apenas uma recomendação para o YouTube poder notificar vocês quando saírem vídeos novos aqui no canal E me ajuda a chegar na meta dos 250 mil inscritos rapaziada Se você ainda não está inscrito aqui no canal, cara, se inscreva Bora chegar na meta dos 250 mil até o final desse ano E bom, agora sim, vamos para o evento Vamos lá então rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera, bora começar esse vídeo mostrando para vocês como vocês podem estar conseguindo alguns itens de graça Que vocês já podem estar resgatando na sua conta E lembrando que está chegando muito mais itens em breve no Fortnite E eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem estar conseguindo resgatar esses novos itens que vão estar chegando em breve no jogo Seguinte rapaziada, agora entrou aqui o Vitinho, que é o filho do Daniel Hero Inclusive se vocês não são inscritos lá no canal do Daniel Hero, se inscrevam aí, o link está na descrição E é o seguinte rapaziada, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem estar completando um desafio secreto Para a gente estar desbloqueando esse emotezinho aí que o Daniel Hero acabou de fazer, mano O emotezinho aí do cartão da skin da bananinha a gente, mano Para a gente completar esses desafios é muito simples A gente tem que ir aqui nos agentes A gente tem que ir primeiramente lá no do Brutus Vamos entrar aqui A gente tem que girar essas quatro lavancas rápidas, mano Então bora lá Uma, duas, três, quatro Beleza, completamos o daqui, mano Agora a gente vai ter que completar o segundo, mano Que é aqui no quarto da Tenentino Para completar esse daqui a gente tem que girar aqui Ah, já foi já Ah, está ali Olha ali o Pili, mano E o terceiro, rapaziada A gente tem que entrar aqui no quarto do Miausculo E fazer o seguinte, ó, mano Você cai clicando bem rapidinho aqui nesse sininho do Miausculo que fica aqui, ó Até ele cair, ó Daí quando ele cair Olha lá quem aparece lá no fundo, olha Rapaziada, depois de derrubar o sininho do Miausculo A gente já pula direto para o do Midas Porque aqui no quarto da Sky a gente não tem esse desafio, tá bom, galera? A gente não precisa fazer nada no quarto da Sky Bora direto aqui para o Midas E a gente vai ter que tocar o sino dele ali, ó Aquela vitrola dele três vezes Agora lá no canto vai aparecer o Pili lá no lado da outra banalinha de ouro, mano E beleza, rapaziada Fazendo isso a gente completa esses desafios e recebe aí esse emote aí, mano O nome do emote é Crachá Embananado Muito da hora Tô aqui com cuidado de pulo Bora resgatar aqui Seguinte, rapaziada Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo E vocês já podem ver durante as partidas de vocês Um evento ao vivo que vai estar acontecendo em breve no Fortnite Do show do Travis Scott Caso você não conheça o Travis Scott Ele é um rapper muito famoso lá nos Estados Unidos Ele faz várias músicas E a Epic Games fechou uma parceria com ele E em breve a gente vai estar vendo o show dele no Fortnite Foi encontrado dentro dos arquivos já muitas coisas relacionadas a esse evento Desde a skin do Travis Scott Até todo o evento ao vivo que vai estar chegando em breve no litoral límpido E se vocês chegarem agora lá no litoral límpido Vocês já podem ver esses cartazes espalhados pela cidade E vocês podem perceber que nesses cartazes a gente tem ali o símbolo de música Ali uma letrinha de música E em cima uma espécie de nave espacial ou um planeta Eu não tô identificando direito o que é Mas pode ser uma dessas duas representações E vocês podem perceber que ele tá da cor roxa E se vocês entrarem agora no Fortnite Vocês podem ver esse brilho roxo no céu E vocês podem perceber que está marcando exatamente no meio de litoral límpido E essa aeronave vai pousar exatamente ali E vai começar o show da skin do Travis Scott E já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Como essa bola roxa vai aparecer pra gente A bola roxa é essa parada aí toda esquisita, mano Parece uma máquina alienígena Super futurista e ela emite um som muito peculiar, galera Uma música do Travis Scott da vida real, galera Então se vocês ficarem mirando pra aquela bola A gente vai conseguir ouvir essa música E durante as partidas vocês já podem mirar nessa bola, cara Então inicia uma partida, fica mirando na bola Que vocês vão conseguir ouvir o som da música E também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Uma skin de festa A gente já tem algumas skins neons de festa no Fortnite Porém a gente vai estar recebendo mais skins neons Porque vai ser uma mega festa durante o evento ao vivo Assim como aconteceu no evento do Marshmallow E é essa skin que vocês estão vendo na tela Ela já foi encontrada dentro dos arquivos do jogo E já pode ser jogada dentro das partidas Ela ainda não chegou no Fortnite Porém muitos estão dizendo que a gente vai estar recebendo ela E mais alguns desafios pra completar Com recompensas gratuitas durante o evento do Travis Scott E agora eu vou deixar pra vocês um videozinho Mostrando essa bola dentro do Fortnite Um pouco mais próxima da ilha E foram encontrados dentro dos arquivos do jogo Mais itens de graça Que a gente vai estar recebendo em breve no jogo Foram encontrados dentro dos arquivos do jogo Um estandarte Um spray E um skate Esses três itens vão ser dados absolutamente de graça Após a gente fazer algumas coisinhas muito simples E pra gente ganhar esses itens de graça A gente vai ter que conectar a nossa conta da Twitch Com a nossa conta da Epic Games Há muito tempo atrás a Epic Games já fez isso Durante a Copa do Mundo do Fortnite Onde se a gente logasse a nossa conta da Epic Games Com a conta do YouTube E assistissem por apenas 20 minutos de live A gente receberia alguns itens de graça E a gente vai estar recebendo mais itens gratuitos Após a gente fazer esses passos Logar a nossa conta da Twitch Com a conta Epic Games E são mais alguns itens de graça Que a gente vai estar recebendo Então fique de olho aqui no canal Pra não estar perdendo nenhuma novidade Do Fortnite E já aproveita e deixa o like E deixa o like no vídeo mano Bora tentar pegar 10 mil likes E galera foi vazado recentemente Uma nova arma que a gente vai estar recebendo no Fortnite As pistolas duplas silenciadas Essa foi uma das primeiras armas adicionadas no Fortnite E no final da temporada 10 Ela sumiu do Fortnite E agora ela vai estar retornando pro Fortnite Porém vão ser duas pistolas Uma em cada mão Assim como acontece com a pistola dupla da skin do Deadpool E a gente vai estar recebendo essa pistola dupla Na raridade épica, lendária e rara E já deixa o like no vídeo E comentei mano Se vocês jogavam Fortnite Na época dessas pistolas dupla E além disso já foi confirmado Que a gente vai estar recebendo Essa picareta de ouro Absolutamente de graça Em breve no jogo E também Essa camuflagem de arma Também absolutamente de graça No Fortnite Para a gente conseguir essas duas coisas É muito simples Para conseguir a picareta A gente vai ter que conseguir chegar Em uma posição No campeonato Fortnite Champions Series Chegando em alguma posição A gente vai estar recebendo de graça Na conta Essa picareta E para conseguir Essa camuflagem de arma de graça Basta você apenas logar no Fortnite E vocês vão estar conseguindo Recentemente A Epic Games anunciou Que se a gente respondesse Algumas perguntas corretamente No novo aplicativo Que eles criaram A gente iria receber no Fortnite Essa camuflagem de arma Absolutamente de graça E a comunidade do jogo Conseguiu responder Corretamente As 20 milhões De perguntas E agora no Fortnite Todos os jogadores Vão receber Essa camuflagem de arma Gratuita Seguinte rapaziada Estamos aqui na loja Do dia 18 do 4 Chegou várias skins novas Uma dança nova também Da série ícones E essa dança aqui Mano Crazy boy Mano Muito da hora Essa dança Eu vou estar enviando De presente Rapaziada E esse conjunto Marvel Aqui Essas skins do conjunto Marvel Porque muita gente Tá querendo Inclusive se você Também tá querendo As skins do conjunto Marvel Deixa o like aí no vídeo Mas bora lá rapaziada Vou enviar aqui Essa skin aqui Mano Muito da hora A psili... Vamos enviar Vamos enviar aqui a skin Da psiloker Hermanos Ela que tem essa mochila Aqui muito da hora Que é essa katana roxa Muito da hora mesmo Bora comprar como presente Para algum inscrito Aqui do canal Desce pra caramba Depois sobe Vamos ver Quem é que vai cair Caiu aqui no Heitor Mota Bora enviar aqui Pro Heitor Mota Vou enviar pra ele Aqui no envelopamento vermelho E tomara que ele goste Processo Todos os presentes Foram entregues Lembrando que se você Também quer receber Qualquer skin do conjunto Marvel Vai na loja de itens E apoia a tag GGALSTAR Underline YT A tag de apoiador Que realmente de verdade Dá presente Para os inscritos